Guardas Municipais de todo o Brasil. Hoje, dia 18, nós estamos aqui, são 11 horas, 10 minutos. Estou aqui com o presidente da Federação de Guardas Municipais, Luiz Vecchi. Eu quero aqui dizer a todos vocês que estão preocupados com o projeto 196 do relator subtenente Gonzaga e do autor Capitão Augusto, que esse projeto estava na pauta hoje da CCJ. E pela terceira vez, o subtenente Gonzaga, que é o relator dessa matéria, aceitou retirar de pauta porque nós estamos conversando dentro do partido. Subtenente Gonzaga pertence hoje ao meu partido político e o partido está no circuito também. Nós estamos conversando para que haja uma solução desse problema, porque nós entendemos que esse projeto é um problema para as Guardas Municipais. Para esse vídeo não ficar grande, depois eu quero fazer um trabalho para que vocês entendam o tanto quanto esse projeto 196, que é um projeto oriundo das polícias militares, é problemático para os Guardas Municipais que atuam nas cidades. Não é isso, Vecchi? E vocês aí, do lado de lá da tela, podem ajudar muito, cobrando os deputados para que esse projeto não vá para frente, pessoal. Então vocês também podem nos ajudar aqui, não só estando em Brasília, mas aí nas redes sociais. Passem e-mails para os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça CCJ. Abram lá no site, verifiquem os deputados, está lá o e-mail deles, passem e-mail, vamos fazer todos juntos essa luta. Isso é só uma das lutas, porque aqui em Brasília tem várias. Vai acompanhando nossas redes sociais, permita que todos conheçam os problemas, permitam que todos participem da luta, como? Compartilhando esse vídeo aos grupos dos colegas Guardas Municipais. Um grande abraço para todos, Deus está no controle.